O que é a ideia de fazer com o Pelo Lago? Aí eu estou sendo. Eu estava fazendo um projeto adulto e que acabou não acontecendo, eu estava funcionando e pronto com os direitos da doença e compensava. E acabou me roubar quando as pessoas começaram a tomar não acontecer e não dava certo uma coisa, não dava certo. A outra eu falei, pá, desde que eu não estou na intuição. E então eu não estava antes de fazer. E eu comecei a conversar com o pessoal e tal. E com o teatro, a gente nunca tinha trabalhado antes, porque é a nossa primeira profissão. Então, na época, os carros...